O blog Eu Eterno Aprendiz está aqui com o ex-secretário de Educação de Cabo Frio, Cláudio Leitão. Cláudio Leitão, fizemos uma postagem sobre os seus comentários nas redes sociais, e o que você testifica que a coletiva de imprensa de ontem, que ocorreu ontem, na sede da CEP Lagos, testifica todas as suas denúncias, é isso? Eu acho que foi importante o CEP dar aquela entrevista, porque está se discutindo uma série de problemas menores, paralelos, que é o fechamento de uma escola, que é a diminuição da integralidade nas creches, que é a redução de ensino médio no Arlete Castanho, e tudo isso, essa redução de custo tentada na educação, é exatamente consequência das denúncias que eu fiz, do desvio de recursos próprios, que a Secretaria de Fazenda não repassou a educação. Então, esses problemas que estão acontecendo agora, é consequência daquilo lá, que a gente denunciou e que agora está aparecendo os efeitos. Está aparecendo os efeitos. E você sabe me dizer se está sendo tomada algumas medidas em relação às suas denúncias? Sim, olha só. O TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, já abriu um processo investigatório, que está em curso, e o Ministério Público Estadual, através do seu órgão especializado em fiscalizar a educação, que é o GAEDUC, já abriram, já impetraram uma ação civil pública na segunda vara civil de Cabo Frio, cobrando as providências. Essa ação, o Álvaro, ela é em caráter liminar. Ela pede o cumprimento daquele termo de ajuste de conduta, né? E termo de ajuste de conduta, quando é homologado na Justiça, ele tem força de decisão judicial. E isso foi descumprido. E essa ação civil pública do MP GAEDUC pede também a recomposição imediata de verbas desviadas. Ou seja, a documentação, a robustez de provas que eu apresentei, levou o Ministério Público a fazer a tal denúncia. E agora está cobrando providência. O que causa estranheza a todos nós é que já tem cinco meses e a segunda vara civil ainda não deu uma decisão. E lembrar que foi pedido em caráter liminar. Quer dizer, toda essa dificuldade que a educação está passando, poderia ser amenizada a partir de uma decisão judicial que determine a recomposição dos repassos. E o Ministério Público Federal também está prestes a abrir um processo investigatório também. Cláudio, muito obrigado. O blog Eterno Aprendiz agradece, hein? Eu agradeço também a força e agradeço bastante o teu esforço de divulgação, porque é isso aí. Tem que, num momento como esse, tem que estar todos unidos. Imprensa, comunidade, escola, população, o próprio CEP, em busca de corrigir essas irregularidades. Em busca de soluções. Um grande abraço. Obrigado.